Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na tarde deste Domingão e eu chego, é claro, com um caminhão carregado de notícias e informações do nosso Flamengo pra você. Flamengo coloca ponto final em negociação de Léo Pereira. Vou falar sobre isso, vou falar também de um goleiro que rescindiu o contrato com o Mengão, da lista dos relacionados e como foi esse último dia de treino do Flamengo antes de enfrentar o Madureira. Então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte pra ficar por dentro de tudo que está rolando no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Eu já começo o vídeo falando da lista dos relacionados, jogadores que vão pro jogo amanhã contra o Madureira. Daí uma surpresa nessa lista dos relacionados é o Rodrigo Caio, que graças a Deus está 100% recuperado, treinou quinta, treinou sexta, treinou ontem, treinou hoje, junto com todo mundo, com bola, treinou forte, treinou firme, não sentiu nada e vai pro jogo. Quem vai pro jogo além de Rodrigo Caio? Bruno Henrique, Bruno Viana, De Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Hugo Moura, Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Michael, Pepe, Rodrigo Caio, Renê, Rodrigo Muniz, Vitinho e William Arão. São esses os jogadores do Flamengo que estão indo pra partida amanhã contra o Madureira. E daí, galera, eu já começo o vídeo naquela resenha, né? Eu gosto muito de saber as opiniões de vocês. Eu queria saber, você, torcedor rubro negro, se fosse o Rogério Senne, qual seria a sua dupla de zaga amanhã com a volta do Rodrigo Caio? Seria Rodrigo Caio e William Arão? Rodrigo Caio e Bruno Viana? Rodrigo Caio e Gustavo Henrique? Gustavo Henrique e Arão? Enfim, Léo Pereira e Gustavo Henrique? Léo Pereira e Arão? Léo Pereira e Bruno Viana? Coloca aqui nos comentários qual seria a sua dupla de zaga pro jogo de amanhã? Quem você escalaria? Você acha que o Senne já deve colocar o Bruno Viana de titular? Você acha que ele já tinha que jogar junto com o Rodrigo Caio pra poder ir se entrosando? Comentem, gente. Comentem e comentem bastante, por favor. Como eu sempre digo, o seu comentário, ele é importante demais para o nosso canal. Bom, falar aqui do goleiro, né? Porque o goleiro Iago Duran, ele que estava sendo, estava emprestado, né? Ao Cia Norte do Paraná, rescindiu o seu contrato com a equipe paranaense. O arqueiro, no momento, está sem clube e tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2021. Ele estava lá disputando, inclusive, o campeonato paranaense e decidiu lá, junto com os seus empresários, provavelmente deve ter consultado aqui o Flamengo e tal, e daí ele decidiu rescindir o seu contrato junto ao Cia Norte. O que acontece nesse momento agora, o Flazueiro? O goleiro volta para o Flamengo depois de rescindir o contrato. Depois do contrato ser rescindido, ele volta para o Flamengo e daí vem treinar aqui com os garotos e tal. Ele não tem mais idade de base, ele já estourou a idade, né? Está com 20 anos, vai fazer 21 já, já estourou a idade. Então ele vai ficar treinando aqui no Flamengo e tal. O Flamengo vai tentar arrumar um clube com ele ou então vai ter que levá-lo até o final do contrato, que é no final desse ano de 2021. Bom, mudar aqui de assunto, falar de Pepe, né? Sabe Pepe? O zagueiro Pepe, Real Madrid, Besiktas, ele falou do Flamengo. Ele disse, no Nordeste a gente torce por dois clubes, pelos dois clubes, um do Rio e outro de São Paulo, principalmente onde eu morava, em Maceió. Eu, quando era pequeno, torcia para o Flamengo e em São Paulo, torcia pelo Palmeiras. Por quê? Uma vez o Flamengo, em um jogo, foi jogar lá e eu fui ver o treino. Escalava o muro para ver e gostei. É o que eu falo. Por isso que é importante os jogos do Flamengo passar em todo lugar. Você vê o Pepe, né? Vou dar um exemplo aqui do Pepe. Garoto de Maceió foi ver o Flamengo e se encantou com o treino do Flamengo e começou a torcer pelo Mengão. Por isso que, na minha opinião, os jogos do Flamengo tem que passar em todos os lugares. Tem que passar em tudo que é lugar. Para quê? Para as crianças daquele lugar assistir os jogos e também se apaixonar pelo Flamengo, assim como nós somos apaixonados pelo Mengão. E por falar em ser apaixonado pelo Mengão, antes de falar desse ponto final aí na saída de Léo Pereira, deixa eu falar para você abrir a sua conta no BRB. Mano, eu tenho cinco camisas do Flamengo. Flazueiro, mas todo vídeo você está falando isso. Sim, porque eu quero que você abra a conta e eu quero que você concorra a essas camisas. Como é que eu faço para abrir a conta e como é que eu faço para eu concorrer a camisa? É só eu abrir a conta? Não. Você tem que abrir a conta e tem que colocar o cupom lá. É assim, quer ver? Você vem aqui na sua loja de aplicativo e coloca aqui. Nação BRB Flau. Nação BRB Flau. Ó, pronto. Colocou aqui, ó. Nação BRB Flau. Vai aparecer. Era para aparecer aqui, né? Cadê a internet? Está sem internet aqui em casa, é? A internet está braba hoje aqui em casa. Ei, rapaz. Bora, gente. Agora eu acho que vai. Calma aí, que agora abriu aqui o 4G. E não quer aparecer, não. Está de brincadeira, né? Deixa eu colocar de novo. Nação... É ao vivo, pessoal. Aqui não tem edição, não. Nação BRB Flau. Pronto. Aí, agora foi. Nação BRB Flau. Você vai baixar esse aplicativo aqui, ó. Vai colocar seu nome, seu CPF. Vai colocar um token, né? O seu número de telefone e tal. E daí, vão pedir para você tirar uma foto dos seus documentos e uma selfie sua. Depois da sua selfie, vão te perguntar. Tem um cupom? Você vai responder sim. Tem um cupom. E você vai dizer que o seu cupom é o Flazueiro. Mano, 5 camisas do Mengão. Não vacila. 5 camisas do Mengão. Então, vai lá. Baixe o aplicativo. Abra a sua conta. Tenho certeza que você vai poder aí concorrer e ganhar essas 5 camisas. E vai estar ajudando muito o Flamengo. Vai ajudar bastante o Mengão. Então, não vacila não, tá? Falar esse negócio do Léo Pereira agora. Flazueiro, que história é essa aí? Que o Flamengo colocou um ponto final nas negociações de Léo Pereira. Isso mesmo. Havia um interesse do Besiktas na última janela. Eles quase chegaram a apresentar uma proposta real ao Flamengo pela saída de Léo Pereira. E agora... Daí o Flamengo não tinha tempo. Era campeonato brasileiro. Era um montão de coisa acontecendo. E o jogador acabou que não saiu. Ficou para a próxima janela. Que é essa agora do meio do ano. Só que o Rogério Senni já falou com o departamento de futebol do Flamengo. E já falou com o staff do jogador que não pretende negociar o Léo Pereira. O Rogério Senni quer manter o Léo Pereira no Flamengo. E falou, olha, pode colocar um ponto final lá. Como diz o outro, né? Pode tirar o burro do Besiktas da chuva. Não é assim? Pode tirar o cavalinho da chuva. Pode tirar o cavalinho da chuva. Porque eu, o técnico, no caso o Rogério Senni, quer a permanência do Léo Pereira no Flamengo. Lembrando que essa semana aconteceu isso com o Clebinho. O treinador pediu para que o jogador ficasse. Depois falou que ele poderia ser negociado. E agora a mesma coisa com o Léo Pereira. Daí eu queria saber de você se você, torcedor rubro-negro, manteria o Léo Pereira no Flamengo? Ou negociaria o jogador? Comente. Queria saber qual é a opinião de cada um de vocês. O Flamengo treinou hoje, hein? Pela manhã, todos os jogadores foram ao Ninho do Urubu e fizeram o último treino antes do jogo de amanhã. Amanhã o time se reapresenta 10 horas da manhã, pega o ônibus, viaja para a Volta Redonda, onde enfrenta amanhã também o... O Madureira. O Madureira. Onde enfrenta amanhã o Madureira pelo Campeonato Carioca. Lá em Volta Redonda. Jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Jogo importante para o Flamengo, porque se ganhar amanhã já vai ficar já encaminhado para poder ir para as quartas de final, naquela fase já classificatória, meio que de mata-mata ali. Então é um jogo muito importante para o nosso Mengão e é claro, nós estaremos lá dando todas as nossas energias positivas aos jogadores do Flamengo, apoiando como sempre, chegada de hotel. Vamos estar lá, cara. A gente vai estar lá com tudo e eu tenho certeza que se Deus quiser as coisas vão dar muito certo. Então amanhã, amanhã, 9 horas da noite, Flamengo e Madureira. O jogo vai ser transmitido apenas para a rapaziada que tem a Flá TV+, o Pay Per View e para quem tem aí seu Pay Per View também nas operadoras de telefonia, claro, NET, esse canal fechado na Sky, Vivo, enfim, não vai ser transmitido na TV aberta o jogo amanhã entre Flamengo e Madureira. Ó, hoje de manhã foi bem legal, rapaziada. Para terminar o vídeo, deixa eu dar esse recado. As fotos estão lá no meu Instagram, vou mostrar aqui a vocês. Mano, ficou muito, foi muito top. Eu fui na comunidade doar ovo de Páscoa para as crianças. Mano, foi muito da hora, foi muito legal. Está aqui as fotos. Ó, foi muito bacana mesmo. Ó, que bacana. Deixa eu apagar a luz aqui que vocês vão ver melhor. Ó, que bacana, ó. Muito legal mesmo. As crianças recebendo lá ovo de Páscoa. Olha, foi muito bom. É muito bom, gente, a gente fazer o bem para as pessoas que estão precisando. São pessoas que, nesse lugar aqui onde eu vou, são pessoas que vivem, assim, uma situação muito difícil, muito triste. A gente está sempre procurando ajudar, fazer alguma coisa por elas, fazer também elas se sentirem importantes. Fiz meu aniversário lá, já doei, assim, um montão de cestas básicas por lá e tal. E hoje a gente foi lá para poder fazer essa ação de Páscoa. E se Deus quiser, eles vão ficar bem. Essa fase ruim também vai passar para eles, porque está ruim, está complicado para muita gente. E eu torço para que tudo fique bem. Desejo a vocês uma feliz Páscoa, um ótimo final de domingo, tudo de bom, beleza? Muito obrigado. Tamo junto, rapaziada. Valeu, vocês já sabem. É nóis.